Olá pessoal, aqui é o Mago Frater Paulo Bom feriado, tudo de bom, bom dia Dei uma lavada aqui nos meus cristais, nas minhas pedras Com água, com sal, sal grosso pra dar aquela limpada, né, aquela descarregada E vou deixar agora aqui energizando, energizando aqui com a energia do sol Aperta das minhas plantinhas aqui O céu está todo aberto, né, energia solar muito boa aqui, maravilhosa Então vou deixar aqui as pedras, os cristais aqui absorver um pouco da energia solar aqui Já foram lavadas com água e sal, né, ficaram mais ou menos umas duas horas Uma mistura com água e sal grosso, né, pra dar uma descarregada, né E agora eu vou energizar aqui no sol Beleza pessoal, abraço tudo de bom do Mago Frater Paulo